Doente de amor Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente pula Vim curar a dor Deste mal de amor Na boate azul Quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir A dama da noite A dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Tive que sair A flor da noite A flor da noite Da boate azul Sair de que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul